No Mundial de 2019, né, isso falando, certamente eles não tinham conhecimento direito do Flamengo. Não, eles não tinham a menor ideia, dava pra ver. Porque nem atualmente eles têm o Alexander Arnold, depois que passou a final, há um tempo depois de uma entrevista falando que não sabia nada do Flamengo, sabe? E eles chegaram lá e tomaram susto, né, porque quase deu, né? Quase deu. Primeiro tempo foi. Hoje em dia, o que acontece é que as coisas estão tão desorganizadas aqui no Brasil que antes passavam em tudo que é lugar do mundo o Campeonato Brasileiro. Hoje não estão passando mais. É, pra ver a Champions League, né? É, então o pessoal vai ver a Champions League. E os caras de lá, os jogadores, não se interessam muito mesmo, não, sabe? E a gente sabe disso, porque você vai lá, eu comentei durante quatro anos pro Esporte Interativo, e tu vai falar com os caras sobre o Brasil, os caras não estão nem aí, não sabem nada, sabe? E outra coisa, nesse Campeonato Mundial, eles levaram muita pancada, os europeus. Então chegou um ponto que eles, porra, acordaram, né? E eles estão no melhor da condição física. É. Porque eles estão no meio da temporada. No meio da temporada, a gente está no fim. E aqui está no finalzinho, entendeu? Eu acho que pro Flamengo foi muito ruim, naquele período, o fato de ter aquele intervalo que... O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Lá no trio elétrico. E começou, e ficou um tempo. E os caras recebendo prêmio aqui e tal. A meu ver, eu acho que houve uma... É, já estava em ritmo de férias, né? Já estava em ritmo de férias. Mas depois teve que recomeçar. Você vê que o primeiro jogo contra o time lá da Arábia, se no primeiro tempo os caras fazem aqueles gols que eles perderam, podia ser um... Já pensou? É, podia sair antes e ser muito... Como aconteceu com o Palmeiras, com o Internacional, entendeu? Imagina você sair, levar três daquele time. Pois é. Vê chame, né? É, então até o pessoal, assim, entrar no jogo, foi... Levou um certo tempo. Por quê? Porque ficou uma semana que, porra, comemora aqui, tem festa daqui, festa dali, ganha o prêmio aqui e tal. Nós não. Nós saímos de uma final de Carioca com o Vasco, uma pauleira danada. É, o Campeonato Carioca era no final do ano, né? Foi, era. E a gente tinha jogado a... Nós jogamos sete decisões em um mês, cara. Caraca. É, é, sete, nós jogamos umas três contra o Cobreloa, jogamos uma do Campeonato Carioca e mais três contra o Vasco, entendeu? Então foram sete jogos decisivos nesses 40 dias, aí veio o Mundial. Então a gente ganhou o domingo no Vasco, segunda-feira a gente tava viajando pra Los Angeles, ficamos três dias lá e tal, vamos pra Tóquio. Cara, mas a gente sempre concentrado, não perdemos a... É, de certa forma ajuda, tá sempre concentrado. Ajuda, exatamente. Porra, só acaba dia 14 de dezembro a gente entra em férias. E foi o que aconteceu, a gente só relaxou depois do jogo, cara. Então eu acho que esse relaxamento eu acho que não fez bem ao Flamengo nessa... Porra, mas eu tinha muita esperança, cara. Eu achei aquele jogo lá com muita esperança. Cara... Porque assim, pareceu que... Parecia que dava até o tempo inteiro. Sim, sim, sim. E vocês não sabem o que aconteceu comigo, né? O quê? Eu tava no Japão e sempre vi as finais de madrugada lá. Esse jogo foi em dezembro, não foi em dezembro? Não. Foi em dezembro, sim, né? Foi em 2019, é. Foi em de 89, musiquinha. Não, não, tô falando de 2019. Foi final do ano mesmo. Foi final. Foi final, acho que foi... Não sei se foi 21 de novembro ou 21 de dezembro, sei lá. Eu sei... 21 de dezembro. 21 de dezembro. Eu sei que esse dia, 21 de dezembro, foi o dia que mudaram a nossa semifinal da Copa do Imperador. Então o Caxima jogava semifinal do... Em Caxima, a semifinal do Imperador. E o que é que eu fiz? A gente tinha que marcar a passagem. Isso, ainda mais porque era dezembro, a gente tinha que marcar a passagem logo. E eu marquei a passagem em outubro, setembro. Não tinha a menor ideia de que era final do Mundial. Não sabia disso. Então tá, exemplo lá. Aí, pô, setar, marquei a passagem e tal, e o jogo seria duas horas da manhã, no horário do Japão, três horas, sei lá, um negócio desse. Seria a hora que eu tava no avião. Mas, sentando no avião, por ter o cartão lá, platino lá, você tem direito à internet. Aí eu encontro lá, na hora do todo, peguei o avião e cara, ó, hoje é a final e tal. E um cara, que era um comissário, ele falou, ó, pô, ele gostava de futebol, era internacional, ele falou, vem aqui na hora do jogo, eu venho aqui te ajudar. Aí, pô, o cara sentou no chão, cara, o comissário, pra tentar me ajudar. Ele falou assim, tem um problema sério, todo esse período do jogo, nós vamos estar passando na China. E passando na China é bloqueado. E é bloqueado. Caralho, cara, que desespero. E aí, pô, duas horas da manhã já, começando a ver o sono, dormi, eu acordei sete horas da manhã, você vê que a tal, a falta, os caras não ligam muito lá pra isso, porque eu acordei, aí peguei lá, entrei na televisão pra ver jornais e tal. Ninguém falando disso. Ninguém falando nada do jogo, cara. TV, inglesa. Aí eu botei lá, aí aparece uma notícia lá e tal, isso já era oito horas da manhã, notícia lá e tal. Aí foi um a zero, eu, meu inglês, eu entendendo bem e tal, mas quando botou Roberto Firmino, aí eu falei... Gol contra, ele não vai fazer, pô. É, boa, foi... Então, assim, isso mostra que eles realmente não dão muito valor pra esse jogo, né? Não é um título... Eles estão muito mais interessados no título da Champions, né? Da Champions, da Champions, da Champions. Depois, aí esse jogo é meio festivo, né? Pelo menos a sensação que a gente tem. É, mas não tem aquela história de que, ah, não vão lá pra ganhar, vamos lá pra ganhar. Ah, claro, vamos lá pra ganhar. Vamos lá pra ganhar, porque... A torcida que liga menos, né? A torcida que não... Não cobra. Não cobra, é, exato. Não tem cobrança. Se você for lá ganhar, não tem cobrança nenhuma. É, com certeza o time quer ganhar tudo. É, lógico, claro. A gente quer ganhar, a gente queria ganhar a Supercopa também. Não, e você vê lá nos títulos deles... Tá lá. Tá lá o Mundial e tal. Todo mundo bota no corrido. Eu falo, cara, o Flamengo tem que ganhar mais ouro Libertadores em breve, claro, e pra resolver com o Liverpool. Vocês ganharam uma vez, vocês ganharam outra, tem que ter a decisiva pra... É, e é o teu negócio. Hoje existem muito mais possibilidades, né? Nossa época, pra ir pra uma Libertadores, tinha que ser campeão brasileiro mesmo. Era muito mais difícil. Tchau, tchau.